Simplesmente posso esperar Aqui por você Uma eternidade Uma tarde inteira Simplesmente posso encontrar Qualquer distração Ruas da cidade Restos de uma feira Tomo um atalho lá Só pra me perder Enquanto olho os aviões Nada tremeu no ar Não vi nenhum sinal Mesmo assim eu posso esperar Até deixar um recado Na tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você Quem espera por mim Simplesmente posso esquecer Da guerra ou da paz Uma eternidade Uma tarde inteira Calmamente posso contar As nuvens no céu Rostos da vidraça Flores dessa praça Flores dessa praça Desço a consolação Só pra coincidir Leio manchetes por aí Nada tremeu no ar Eu não vi nenhum sinal Mesmo assim eu posso esperar Mesmo assim eu posso esperar Até deixar um recado na tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Quando sentar-se à mesa Mas sem certeza Que agora é você Quem espera por mim Lá, 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 lá Obrigado.